Música Aqui no prédio Gulerpe, recém fecharam os portões, duas horas, eu estou aqui com o Paulo Roberto, que ele é assessor do prédio. Paulo, como é que tu avalia, nesse primeiro momento, a chegada dos vestibulandos sabatistas aqui? Olha, eu avalio uma situação normal. A situação foi ontem, está acontecendo hoje. A única diferença de ontem para hoje, que hoje vai se estender o prazo deles da permanência até receber a prova. Eles vão receber a prova às 19 horas. A partir das 19 horas, eles têm 4 horas e 20 minutos para fazer. Nesse momento, eles não vão poder fazer nada. É o mesmo procedimento, eles vão ficar sentados no local da prova, vão poder ir ao banheiro normal, tomar uma água. Eles podem conversar, normal, sem excesso. Eles não estão de castigo, eles estão só esperando a prova. Dos mais de 60 inscritos, qual o número de abstenções? Tem esse número aí? Número de abstenções? Ainda não tenho ainda, porque está sendo contado. Mas foi... Até eu diria que é um bom número, em relação ao grupo que tem aqui. Ontem foi uns 17. Hoje deve ser repetir isso aí. Uns 17 mais ou menos que faltaram ontem. Mais de 60 candidatos sabatistas vão realizar as provas hoje, aqui em Santa Maria. Eu estou aqui com o avô de uma candidata. Tudo bom? Como é que é o seu nome? Meu nome é Elci Machado. E o nome da candidata? É Teme Tuani Machado da Silva. Ela vai fazer vestibular para quê? Para psicologia. Psicologia. E o avô, então, resolveu vir com a neta aqui. Como é que está a expectativa do avô? Muito grande. Muita esperança que ela passe nesse concurso, nesse vestibular. Ela se preparou durante o ano? Se preparou. Estudou o ano todo. Fez curso o ano todo. O senhor vai ficar aqui até a hora dela sair? Como é que vai funcionar? Vou voltar aqui mais tarde para pegar ela. Vou em casa porque é muito tarde depois. Lá na volta é meia-noite, talvez vai sair. Vocês são aqui de Santa Maria mesmo? Eu sou de Santa Maria. E ela? Também é. Também é de Santa Maria? É. Então tá bom. Muito obrigado. Boa sorte para vocês. Vamos encontrar mais... Encontrei mais uma pessoa aqui, mais uma mãe de uma candidata. Candidata ou candidato? Candidata. Candidata. Como é que é o nome dela? Graziella. Graziella vai fazer vestibular para quê? Medicina. Medicina. E como é que está a expectativa da mãe? Muito grande também. Um ano com muito estudo. Mais de 13 horas por dia estudando. E são mais de 10 vestibulares todos os finais de semana. Nós estamos percorrendo o sul do país. E mais São Paulo. A gente vem de São Paulo. Você está de São Paulo? Que cidade de São Paulo? É Iguape, litoral sul de São Paulo. E por que a escolha é pela UFSM? Está entre as 10 melhores do país. Que bom, que bom. Por isso. E a primeira vez que está fazendo aqui na UFSM? A primeira vez que viemos para Santa Maria e aqui na universidade. Sim. E a senhora fica aqui até a hora dela sair da prova? Eu estou hospedada em uma casa aqui próximo. Vou para lá descansar e eu venho buscá-la depois da noite. Aqui no Gulerpe, onde os sabatistas vão realizar as provas, eu estou aqui com o Christopher. Tudo bom, Christopher? Tudo bom. Vai fazer vestibular para quê? Medicina. Medicina. E como é que foi a preparação? Bah, estudando direto, né? Está aqui em Santa Maria mesmo? Não, de Caciqui. E aí, está aqui em Santa Maria desde quando? Desde ontem. E me explica como é que vai funcionar aqui. Vocês vão ter que entrar agora às duas horas e esperar até as 19 horas para realizar a prova? Sim. E quais foram as orientações, assim, que vocês vão poder fazer na sala? Assim, as orientações que eles passaram que a gente vai ter que ficar parado, assim, sem conversar. Sem nada. Mas trouxe um lanchinho para poder fazer pelo menos. É, até as 11h30 do tanque, vai bater a fominha aquela. Tá certo. Boa sorte durante a prova. Obrigado. Obrigado. Felipe Laudio para a TV Campus na cobertura do vestibular 2012.